Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui pro canal, vídeo de hoje, tá bem legal Eu comprei um espelho lá pro meu quarto, que eu ainda não mostrei no meu Instagram e nem aqui Só que ele veio com os defeitos, sabe que ele já era usado? E aí eu vou tentar dar um jeitinho pra poder disfarçar esses defeitinhos nele E aí eu vou filmar tudo pra vocês, eu comprei um contact branco E eu vou lá agora mostrar pra vocês como que é o espelho E o que que eu tô pretendendo fazer E é isso, mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo e é isso gente, vamos lá começar Pra vocês gente, olha o tamanho do espelho, ele é bem grandão, bem grandão, bem grandão Só que ele veio com esses defeitinhos aqui em cima, tá vendo? Por ele já ser um espelho usado, enfim, com o tempo eles ficam assim mesmo E aí eu tô pretendendo pegar o contact branco e fazer como se fosse uma borda nele todo E aí vamos ver se isso vai dar certo, eu já comprei o contact, tá aqui E eu vou colocar agora e vou gravar tudo pra vocês, o espelho é bem grandão, olha Sempre quis E aí meu marido comprou isso daqui pra mim E agora eu vou colar tudinho aqui e vou filmar tudo para vocês Vamos ver se vai ficar legal, se vai dar certo Acho que sim né gente, melhor do que ficar aparecendo esse... Esse negocinho aqui, vamos acompanhar aqui a transformação E se sobrar contact, eu ainda vou forrar essas mesinhas aqui, olha Aqui já tem um contact na cor da madeira Só que eu tô querendo botar branco também Vamos ver se isso vai dar certo, vamos ver se vai sobrar Se sobrar eu coloco, se não depois eu compro mais e faço um vídeo só pra mostrar ali Mas agora eu vou fazer mesmo aqui no espelho e vou gravar tudo pra vocês Então bora lá acompanhar pra ver como que vai ficar essa transformação Você sabe o que é contact? É isso daqui ó Você compra em papelaria, eu comprei branco E aqui custa 12 reais o metro Aí eu comprei 2 metros Porque eu acho que vai dar Eu tava com a ideia de fazer só ali no espelho mesmo Então eu comprei uma quantidade pra ali Mas eu acho que vai sobrar pra botar nas minhas mesinhas, vamos ver E é isso, ali é todo branquinho E aí é bem fácil, é só você descolar aqui E colando E é isso gente, já falei demais Bora lá acompanhar esse vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só o resultado, como que ficou, gente. Eu até gostei, achei que ficou bem legal. Eu fiz esse detalhezinho aqui também, assim, ó. E ficou bem melhor do que antes, né? Pelo menos desfaçou ali aqueles defeitinhos que ele veio. E é isso. Agora eu vou dar uma geralzinha aqui, porque olha a quantidade de papel que tá aqui nesse chão. A Emily não para de ficar mais ali. Emily, arruma a perna. E é isso, gente. E é isso, gente. Prontinho, acabei. Olha só que lindo que ficou, gente. Olha o tamanho desse espelho. Eu tava querendo um espelho grande, mas não pensava que seria tão grande assim que meu marido fosse arrumar um pra mim. Enfim. Mas já botei, olha, o contact. Olha como ficou legal. Ficou bem bacana. Bem melhor do que tava, né? Porque disfarçou bem aquelas manchinhas que estavam ali em cima. E tá assim. Agora, eu ia até mudar ali que sobrou o contact pra poder mudar a mesinha. Mas sozinha eu não vou conseguir. Eu vou tentar tirar meu marido, porque tem esses detalhes aqui, ó. Essas voltinhas. Aí eu não sei se eu vou conseguir. Mas sobrou o contact, então eu vou mudar também ali. E aí eu mostro pra vocês. Mas aqui, vim mostrar mesmo essa pequena transformação no espelho que ficou show de bola. E esse, né? Quero botar algumas coisinhas ali pra pensar numa decoração. Pra ficar ali no cantinho. Pra dar um tchão. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. O seu comentário. E sugestões para novos vídeos. Grande beijo. E tchau.